Pomada para hemorroida. Se você sofre com essa doença, com certeza você já foi na farmácia, ficou rodando a prateleira sem saber qual você ia escolher ou acabou usando aqui o vizinho que tem muita intimidade, porque só quem tem muita intimidade conta que tem uma hemorroida, te indicou. Eu sou Clarice Casale, proctologista e especialista em saúde do intestino reto e anos. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, que a gente vai conversar um pouquinho sobre pomadas para hemorroida e eu vou te dar umas dicas super úteis e técnicas para te ajudar nessa escolha. A primeira dica primordial é a seguinte, muito cuidado com as pomadas com corticoide e a maioria das pomadas que estão lá no balcão da farmácia tem corticoide. Qual é o problema da pomada com corticoide? Ela pode piorar algumas infecções, por exemplo, com um quadro de herpes, lesão por HPV, a gente pode ter uma piora importante e algumas vezes esses quadros se confundem com a doença hemorroidária. Então o paciente fez uma crise de herpes, irritou aquela pelinha, fica achando que é uma hemorroida, porque a hemorroida parece estar um pouco inflamada, mas na verdade o que está incomodando é o herpes. E aí vai lá e passa a pomada com corticoide e fica pior do que ele estava no começo e fica achando, nossa, minha hemorroida não melhora de jeito nenhum. Se você não quiser errar, qual é a dica? Escolha aquela pomada básica que não tem corticoide, que tenha um anestésico que vai te trazer algum alívio. Também existe um outro grupo de pomadas mais fitoterápicas que alguns pacientes gostam muito, apesar delas não terem o anestésico e para algumas pessoas elas realmente têm uma resposta excelente. Aí você precisa testar e ver se é exatamente o seu caso ou não. Uma outra dúvida muito comum, que fugindo um pouquinho da pomada, mas indo para o supositório, que é um parente muito próximo, né? Quando você vai escolher a pomada ou supositório? Tem um vídeo falando só sobre isso aqui no meu canal, mas eu vou dar uma resumida rápida. Se o problema é do lado de fora, pomada. Se é do lado de dentro, supositório ou pomada com aplicador. Agora que você já sabe qual pomada escolher, eu quero te dar a má notícia. Nenhuma dessas pomadas vai resolver a sua doença hemorroidária. Ela só vai te ajudar a tirar da crise. E quando você sair da crise, aí sim é o momento ideal para você procurar o proctologista e planejar o tratamento definitivo. Senão você vai ficar visitando o proctologista de crise em crise, sempre usando pomada, sem resolver a origem do problema. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha com quem você conhece que também sofre com as hemorroidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho